Provas de que eu adotei um dos filhotes mais fofos do mundo Quando ele ficava com medo do Gary, um cachorro de 6kg E aí se escondia debaixo do sofá pra ficar seguro Olha a carinha dele espiando pra ver se tá tudo bem Gary nunca entendia por que e no final sempre achava ele de novo Toda insistência valeu a pena porque eles acabaram virando grandes irmãos Isso aqui não precisa nem de comentários, é uma prova irrefutável do meu ponto Pantufinha no pé e essa barriguinha que mais tarde descobri que era verme Ele aprendendo como funcionava o banheirinho Até simplesmente existindo ele era fofo Ele desde o primeiro dia querendo ficar o mais próximo de mim possível E era difícil de resistir, viu? Vou falar pra vocês Para gente, olha essa bundinha Ele dando a vida pra convencer o Gary a brincar com ele já que ele não alcançava o sofá Quando o Gary finalmente decide brincar ele se caga nas calças Correga no chão e tenta desesperadamente voltar pra baixo do sofá Em busca de conforto Desculpa, não resisti Essa que era a posição favorita dele e é até hoje de receber carinho O fato de desde pequeno ele sempre amar a companhia dos irmãos Esse olhar perfeito que ele tinha desde sempre Se você ainda não tá convencido Vem aí mais um vídeo dele de barriguinha pra cima Dia que a gente restringiu o espaço dele e ele tentou escapar pelos seus próprios meios Mas o papai chegou e aí ele teve que desistir Simplesmente todas as vezes que ele achava uma caverninha pra dormir A vontade dele de aprender truques desde pequenininho E ser um excelente aluno E ver se não é uma das coisas mais fofas do mundo O jeito que ele demonstra alegria quando vê a gente desde sempre Quando ele e o Gary entravam em alguma discussão Só um dos filhotes mais fofos do mundo Esmaiaria desse jeito enquanto tá recebendo carinho Eu vou te ver se não é uma das coisas mais fofas do mundo